Eu vou para mais uma explicação de montagem de trabalho aqui para a Pétial. Hoje é 31 de outubro e nós vamos explicar como se monta um trabalho. O trabalho é o que nós fizemos, a peça pronta, já toda passada, com as bordas já arrematadas, as molduras. Você vai colocar o forro virado para fora, a manta, que aqui é uma manta mais grossinha, mas você pode escolher uma manta fina para poder quiltar a mão. Esse eu vou quiltar a máquina, então eu escolhi uma manta mais grossa, que é mais fácil. O trabalho, sempre com dois dedos de sobra, porque a gente quando for quiltar o tecido vai caminhar e a gente não quer perder o trabalho todo, porque ficou na beiradinha e não deu para cobrir tudo. Sempre a manta e o forro, dois dedos de sobra na volta inteira. Depois que eu passei tudo, coloquei, alinhei direitinho, eu vou alinhavar esse trabalho o máximo que eu puder, para que ele saia um trabalho confiável, senão ele pode caminhar com o quilt e soltar e não vai ficar preso no sanduíche. Eu coloco uma agulha grande e eu uso a colher para alinhavar, sempre do centro para as bordas. A colher, ela me ajuda a sair com a agulha, ó. Ó, a colher é fácil para tirar a agulha do fundo. Eu vou lá no fundo, pego fogo, pego a manta, pego tudo e saio ajudada pela colher. Sempre do centro para as bordas. Vou fazer esse sentido, este aqui, este aqui, este aqui. Também vou colocar no meio, para que me dê bastante segurança. Feito isso, eu vou caminhar com um alinhavo nas bordas também, para que ele não fique sobrando assim, tá? Então, vamos imaginar que toda essa borda já foi alinhavada e agora eu vou colocar o viés tirado no viés. Já tem essa explicação lá no site, tem essa explicação no blog. Quem quiser já pode acessar, pode abrir. E aqui, eu usei 50 centímetros e me deu tudo isso de viés. Então, eu vou pegar a ponta dele, se eu conseguir. E vou fazer isso aqui, ó. Vou dobrar a pontinha dele para dentro, tá vendo? Ó, pontinha viradinha para dentro, vincada com a unha. Por quê? Porque isso daqui já vai me dar o arremate. Quando eu colocar com a máquina aqui e vier a outra faixa aqui em cima e virar, já vai estar arrematadinho aqui. Então, eu vou colocar o viés do meio para lá. Nunca começa aqui na borda. Começa do meio para lá. E vou alfinetar assim. Só o começo. Não posso alfinetar todo o viés, porque conforme eu vou costurando, isso aqui vai esticando. Então, não é bom alfinetar tudo. Eu venho nesse sentido, ó, alfinetando e venho com a máquina. Venho costurando, viradinha assim, venho costurando, costurando, costurando. Quando chega aqui na beirada, ó, é importante aqui. Isso aqui é um canto nitrado. Eu faço esse movimento aqui, ó. Reto, tá? Não é assim e não é assim. Eu tô vendo a beira daqui do meu trabalho, venho com a máquina, paro com a máquina aqui e faço esse movimento aqui, ó. Eu quero marcar até onde eu vou com a máquina. Faço esse vinco e venho com a máquina até onde eu vinquei. Levanto o pé da máquina. Faço isso aqui, ó, pra lá e pra cá. Onde eu vinquei. Abaixo o pé da máquina e continuo aqui. O que que vai acontecer? Isso aqui, ó, vamos supor que já esteja costurado. Tá? A máquina veio até aqui, parei, levantei o pé da máquina. Então, isso aqui já está costurado. Quando eu terminar, que eu vou cortar esse excesso todo, eu vou fazer isso aqui, ó. E isso vai ficar assim, com esse arrematinho, bonitinho, viradinho, bem de canto. E aí eu vou fazer o pontinho invisível do lado de baixo e ele vai ficar um arremate bem feito. Isso em todos os quatro cantos, eu vou fazer o canto mitrado. Então, essa é uma montagem de trabalho que serve pra um trabalho pequeno, serve pra colcha, serve pra manta grande, serve pra tudo. Isso é uma montagem de trabalho. Pra quem nunca viu, agora já tem uma aula disso. Muito obrigada.